Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Acho que todo mundo ainda tá falando de Avengers Ultimato, né? Eu falei no podcast do Matando o Robô Gigante, pra quem quiser ouvir aí tem link no post, e eu vi esse filme três vezes. Três! A terceira com a minha filha, o vídeo dublado com ela, toda emocionada lá e tal. Eu vi só pra estudar os detalhes, entendeu? Eu fiquei tranquilo. Quer dizer, eu fiquei um pouquinho assim, porque esse filme não é só irado, né? Ele vai e ele pega no emocional de todo mundo que gosta desse mundo de heróis, de nerdices. E como você sabe, é um filme que tá arrebentando na bilheteria, tá disputando aí o primeiro lugar de filme mais vídeos de todos os tempos aí com o Avatar, pelo menos no momento dessa gravação. Mas! Mas! Quando esse filme começou a chegar perto ali do Avatar, foi passando no mundo, o pessoal começou a divulgar a lista das dez maiores bilheterias de todos os tempos. Que por acaso é essa daqui, né? Pelo menos no momento aqui da gravação desse vídeo. E eu vi muita gente reclamando dessa lista, especialmente gente que trabalha com crítica de cinema. Os verdadeiros filmes bons não estão aí nessa lista, é um absurdo! Porque de fato tem muitos filmes com produção e roteiro muito superiores que não estão aí nessa lista. Um pouco só que a coisa ruim! E esse tipo de discussão acontece em todas as áreas da arte. Pode falar aí, acontece na música, acontece no videogame, acontece na dança, na pintura. Inclusive aqui no YouTube, muita gente reclamando. Os canais com muita qualidade não estão ali aparecendo. E a galera que faz qualquer coisa tá aparecendo. E eu com a Gaveta Filmes, apesar de a gente levantar a bandeira aí da produção, eu meio que me considero parte do povão, faço aquelas piadas loucas aí, faço muita tosqueira também. Eu tenho uma opinião bem forte sobre esse tema, até porque eu trabalho com edição de vídeo, faço aqui também, eu também ensofo a minha crítica. Eu lancei recentemente um vídeo aí pro Leão e pra Nilce, no Coisa de Nerd. E teve gente reclamando lá que tinha muita edição no vídeo. O Gaveta é o meu editor e ele pesa só 635 gramas. Ele é só isso, Nilce. É impressionante. É só isso daqui, ó. Eles estão errados? Não, tá certo. Tem que fazer a edição adaptada pra cada público. Tudo é adaptado, inclusive o Avengers que tá no cinema. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre essa polêmica gostosa dos filmes de herói versus o cinema arte, por assim dizer. Eu vou falar disso depois da vinhetinha. Eu acho que eu vou entrar pesado numa polêmica aí, eu vou comprar briga com uma galera. Mas antes disso, você vai deixar um like nesse vídeo, não vai deixar? Porque você vai esquecer, você vai chegar no final, de repente esse vídeo ficou grande, eu não sei. Deixa logo aqui o like já pra dar aquela moral, pra gente continuar produzindo esse conteúdo lindo e mágico. Mas, pois bem, vamos definir rápido, pelo menos pra mim, o que é cinema arte. O cinema arte, bom, pelo menos na minha concepção, É um cinema produzido com as técnicas mais apuradas da escola de cinema. No geral, são filmes mais inteligentes, porque eles não tentam explicar de maneira tão mastigada para o seu espectador o que está acontecendo na tela. Ou eles supõem que o seu público é inteligente o suficiente pra entender o que está acontecendo. Ou o tema do filme é subjetivo e cada pessoa tira a sua própria conclusão. E que no final das contas, que prevaleça a arte. Mas do outro lado nós temos... Tem os filmes da galera, meu irmão, filmes do povão que todo mundo gosta, entendeu? Pelo filme de herói, porra, Star Wars, porra, aquela comédia romântica pra tu ir com a tua mina, entendeu? Porra, até aquele filme Mamar Pipoca, meu irmão, Tiroteio, Bruce Willis, Boladão ali, porra, Transformer, Robô, muito louco, pulando pra tu quanto é lado, porra, comédia escrachada aí pra eu cagar de rir no cinema, tem muita coisa aí que o povão gosta. Então, eu acho que os críticos de cinema que querem os filmes do cinema-arte ali no lugar dos filmes populares, os filmes de pipoca e tal, eu acho que eles estão pitolados e com a visão limitada. Ó, gaveta aí, ó. Ó, já treta com o crítico de cinema. Ó, Mandão. Calma, eu vou explicar meu ponto. Eu vou fazer um paralelo. Eu sempre faço paralelo com a música. Lá vem. Eu sou envolvido com música. A gente, eu, eu, há muitos anos eu fiquei produzindo música. Eu tinha, eu aprendi convivência entre pessoas e muito sobre arte com a música, justamente graças à minha banda. O nome da banda era Cristal e Luz. Então, eu tinha uma banda de metal progressivo, né? Então a gente tocava músicas. Eu toco, assim. De bandas como Dream Theater, 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 Foda-se, Symphony X, Angra e muitas outras bandas de músicos virtuosos, né? Os virtuosos. Pra você que não sabe, virtuoso é uma palavra búlgara, difícil pra caralho. Uma arte complexa, eu acho bonito de ver. Isso atrai o meu interesse. Na minha edição mesmo de vídeo, diz isso volta e meia. Mas nessa época da banda, por produzir esse tipo de música, eu convivia com músicos dessa área também, outras bandas, eu sempre ouvia o mesmo. PAP! Música horrível! O povo só gosta de baixo, mô! Escute só a música aqui, ó, do Letrine e a foda. Porra, os caras tão tocando, porra! Três bumbos, cara! Diminuta invertida, porra! Fora pra caralho! Não, não, e realmente, a música que esse cara tá se referindo aí é um primor. Fora pra caralho! Música extremamente complexa. A forma dela de composição, que o cara pega os temas e vai mudando, depois eles reaparecem. É genial o jeito como os compositores fizeram a música. As escalas usadas na música, todas diminutas, loucas, diferentes, elegantes, sabe assim? Os timbres dos instrumentos muito bem gravados, os caras têm um ouvido excelente, um punch, um feeling agressivo pra gravar a música. E a música era chata pra caralho! As pessoas ficam bitoladas na técnica, no virtuosismo, nas escalas. E elas esquecem pra que que isso foi feito. Pra que que a música é feita, né? Pra comer gente. A técnica foi feita pra que você chegue mais rápido e, ou, de maneira mais eficiente, num resultado que seja agradável aos seus ouvidos. Não é uma garantia de som agradável. Pô, o sorriso da minha filha é um som agradável pra mim, ela não precisa nem de técnica pra isso. Nem sempre, né? Mas aí, nesse ponto, você precisa se perguntar, qual é o objetivo da música? Qual é o objetivo de se fazer música? Comer gente! É algo bom de ouvir. Esse é o objetivo da música. Agora, o bom, né? Essa palavra bonita, esse bom, isso daqui é uma palavra subjetiva. O que é bom pra mim, não pode só não ser bom pra você, ou pro outro e tudo mais. Arte é uma coisa subjetiva, né? E isso daí dá um nó na cabeça dos críticos, porque, no momento que ele tem que criticar alguma coisa, ele tem que meio que quantificar uma obra, vamos dizer assim. E quantificar algo subjetivo... É uma merda! Pô, então se é subjetivo, o que que conta aí? Provavelmente agradar a maior parte das pessoas com certo conhecimento, né? E eu nem culpo elas. Ah, porra, aí também não! Calma, é claro que eu tenho que falar do outro lado também. Quem tem pouca instrução e desconhecimento de uma arte como um todo, pode nem conhecer ou sequer entender uma parte mais rebuscada dela. E aí ela perde muito da experiência. E se a gente desprezar isso, a gente tá indo pro caminho da ignorância. Mas não é disso que eu tô falando. Todo mundo, inclusive o crítico mais chato e cri-cri, até você tem alguma coisa muito simples, muito básica, que você gosta muito. Tem alguma música meio estúpida que você se amar? Todo mundo tem. Ou porque você acha ela bonita, ou porque ela te emociona, ou ela te empolga, dá vontade de pular quando tu escuta ela, ou ela tá com a nostalgia e faz você lembrar de uma época muito boa e você acaba gostando daquilo. Seja qual for o motivo, você vai escutar essa música. Uma vez. E de novo. E de novo. E de novo. Mil vezes! Você gosta de ouvir essa música. E qual o problema? Aquela merda! Não, não. Não tem problema nenhum, não. E nesse ponto aqui do papo, você já deve estar entendendo o paralelo que eu quero fazer com os filmes. Técnica de cinema não é garantia de algo que você queira ver. São formas mais eficientes de chegar no bom resultado audiovisual narrativo. Mas não são garantias. Qual o propósito de um filme? É ser inteligente no roteiro? É ser virtuoso? É ser bonito de se ver? Pra mim, é ser interessante. Tem gente que acha interessante filme que te faz pensar, que te deixa pensar loucamente, especialmente depois que tu viu. Eu também, eu acho irado quando isso acontece. Tem gente que acha interessante quando o filme mexe contigo, te emociona, te empolga de alguma forma. Tem gente que acha interessante os filmes que instigam visualmente ela. Sei lá, tem mil possibilidades. Mas o lance é ele despertar o interesse do público. Por isso que nós chamamos de entretenimento. Por mais que seja uma expressão pessoal, eu estou fazendo só para me expressar. No momento que você comercializa isso, meu amigo, entretenimento. E isso é um tipo de coisa que eu falo muito nos meus workshops de edição de vídeo, produção de conteúdo, esse tipo de coisa. O lance não é um vídeo mais bem editado, mais bem filmado, mas bem roteirizado, produzido. O que vence é o que serve melhor ao entretenimento. Porra, faz essa edição de vídeo aí, cheia de porra, cheia de efeito, cheia de coisa. Aí vai querer cantar de filha prócrita. Sim. Eu muitas vezes na minha carreira, especialmente aqui no canal, aposto numa edição bem elaborada, cheia de detalhes e cheia de coisas bem rebuscada, porque foi dessa forma que eu consegui achar uma maneira de ser interessante, de me destacar. E eu gosto de ver esse tipo de coisa. Porque eu acho legal de assistir uma edição super doidona. E eu sei que tem muita gente que gosta também. Mas essa não é a única forma de você ser interessante, nem de se fazer um bom vídeo. Sempre citando aqui o nosso queridíssimo Whindersson, que filma com uma GoPro em cima da caixa de sapato. E os vídeos que ele faz me despertam muito mais interesse, muito mais vontade de assistir que muito vídeo mega bem produzido, câmera, cor e filmagem, roteiro que demorou anos para ser feita, filmagem que foi para a praga e... Ué, meu irmão, eu trabalhei 10 meses nesse roteiro. Não importa. Eu ia pensar assim, é meio ruim, né? É, eu não acho, não. Eu, inclusive, eu dou um puta valor para as pessoas que sabem produzir algo que desperta tanto interesse das outras pessoas. Esses críticos que ficam falando da técnica, para mim, eles esquecem para que os filmes foram feitos. Você tem que se conectar com os filmes, emocionalmente, de alguma forma. E isso, meus amiguinhos, esse lance de você se conectar a uma obra, o nome disso é arte. Esse é o objetivo da arte. É fazer uma conexão emocional com outra pessoa. Seja por amor, medo, raiva, empolgação, nostalgia, raciocínio. Mexer contigo, de alguma forma. E, às vezes, para isso, ela precisa fazer você pensar. Ou não, às vezes, ela precisa simplesmente fazer você se emocionar. Mas esse é o propósito. Quando a gente fala do Avengers, né, que está do cinema, ou do Star Wars, que está aí na lista, é isso que alguns críticos não conseguem entender. Que esses filmes emocionam a gente. Eles empolgam a gente. É errado você se sentir assim e não é. É errado é falar o que pode fazer sucesso e não pode. É o que eu falo para uma enorme galera que produz conteúdo aqui para o YouTube. Uma galera que reclama muito, que vê conteúdo do YouTube mega bem produzido. Nossa, fizemos esse roteiro, filmamos com uma grua. E fizemos toda a produção. E o roteiro foi muito bem bolado e muito bem escrito. Atuações primorosas. O thumb, tudo é lindo e maravilhoso. Obedecendo todos os conceitos da arte, da cor e do som e da puta que liu para. Mas a galera não quer ver. Vocês capricharam na técnica, mas falharam no entretenimento. E é nisso aqui que você precisa melhorar. Não é se aprimorar na técnica do seu vídeo ou a super complexidade do seu roteiro. É você arranjar um jeito de não deixar isso tão chato quanto está sendo. Não é uma tarefa fácil despertar o interesse das pessoas. É por isso que é tão legal quando a gente vê um artista ou um trabalho que consegue um início dos dois mundos, né. Que consegue ser muito bom, muito interessante e ao mesmo tempo com alto nível técnico. Eu sempre gostei de ouvir Dream Theater. Porque eu gosto das músicas. Eu sei que tem muita gente que acha chato. Eu acho as músicas lindas. Mas veja bem, eu sempre gostei das músicas da banda. Não é porque eram as músicas mais difíceis de tocar. Eu consigo pensar em bandas que são mais complexas que o Dream Theater. Mas pra mim eles conseguiam fazer músicas que eu adorava escutar com um alto grau técnico. E isso acontece em várias outras áreas e é muito legal. É o que eu tento fazer aqui. Mas eu acho que eu ainda preciso melhorar mais. Nas duas áreas. Mas especialmente no entretenimento, numa forma de atrair as pessoas. Mas ó, falando de filme, eu dou um exemplo pra vocês. Star Wars. Eu sou apaixonado por Star Wars. Eu e metade do planeta é apaixonado por Star Wars. A gente não é apaixonado por Star Wars porque tem as melhores atuações, os melhores roteiros super redondos, a melhor filmagem, né. Eu acho que Star Wars, inclusive, ele não chega no topo de excelência. Acho que de nenhuma categoria da grande academia de cinema. Talvez nos efeitos visuais, efeitos visuais sonoros. Mas ainda assim, esses filmes estão no topo da minha lista dos melhores filmes de todos os tempos. Os filmes que eu mais amo na minha vida. Por quê? Porque ele se conecta comigo. É foda, Star Wars é foda. Ele tem um conceito muito bom, uma vibe muito boa. Eu fico extremamente empolgado quando eu vejo. E isso é um mérito do criador da obra. Ele tá atingindo o objetivo da arte. Eu tenho certeza que mesmo você, super crítico, chato pra cacete, tem um filme mega simples que você ama, que se conecta contigo de alguma forma. Ah, agora teve o Pokémon. O Pokémon saiu no cinema. Bom, a galera é emocionada. É um filme simples? É um filme simples. Mas tem gente que vai se conectar com ele. Por quê? Porque vai lembrar a infância, porque você gosta do conceito. O que importa é que esse filme tá emocionando as pessoas. Esse é o propósito da arte. E pros críticos que reclamam do Avengers ter se tornado um dos filmes mais vistos da história do cinema, vá tomar no meio do teu c... Não tentem tirar desses filmes e de quem produziu eles, a maior qualidade deles. A de entreter e se conectar com as pessoas. Coisa que vocês não conseguem, sou chato pra caralho! Então, só um recadinho antes de eu ir embora. Você que é uma marca, um anunciante, uma pessoa feliz, que quer botar o seu lindo anúncio aqui no Gaveta Show, tem uma marca muito bonita chamada... Da qual eu sou? Sócio. E por muito tempo, a gente queria abrir a nossa própria agência de publicidade. E nós abrimos! Já está funcionando, ativa, bombando. A agência é peca! Esse nome gera um milhão de trocadilhos. Eu sei. Eu sei. Eu sei que você pensou nos trocadilhos dele. A agência é peca! A agência... Pepeca! Pois é, nós temos a nossa própria agência. Na verdade, ela já está ativa há algum tempo. Eu só estou anunciando agora para o meu público pela primeira vez. Mas já tem um tempo aí que ela já está funcionando, ativa, super linda. E se você quiser anunciar no Gaveta Show ou fazer uma campanha de marketing completa, seja o que for, a agência está preparada para te atender. Pode mandar um e-mail para esse endereço mágico que está aqui aparecendo na tela. Ou entrar no site da agência IPK. Pepeca! E pegar todas as informações que você quiser. E a gente produzir coisas maravilhosas! Maravilhosas não. É peca! E é isso, pessoas. Esse foi um papo emotivo. Eu sou uma pessoa emotiva. Eu gosto de falar esse tipo de coisa. Deixe o seu like. Dá aquela moral, putinho e gaveta. Eu que gosto tanto de produzir as coisas que eu amo aqui nesse canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo cheiroso. Um beijo na sua nádega direita. Mua!